Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao meu guia definitivo de Dwarf Fortress aqui pra vocês E pra começar, eu vou pedir pra você descer aqui e deixar aquele like pra gente continuar Levando esse conteúdo aqui pro máximo de pessoas que querem começar no Dwarf Fortress e não sabem como E além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho E fica sabendo que vai ter muito conteúdo de Dwarf Fortress Não só essa série guia aqui, mas também tem uma série enrolando onde eu estou indo muito mais rápido com as coisas, tudo bem? Legal! Pessoal, no último episódio eu expliquei tudo sobre o embarque, geração de mundo, o que acontece por trás e tudo mais E hoje eu quero mostrar pra vocês como que se movimenta, que não é uma coisa tão simples assim de entender Mas depois que você entende tá maravilhoso E também como que você se localiza com as coisas aqui, como que você olha os anões e tudo mais A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte Existe um monte de menu aqui embaixo, tá vendo? Esses menus aqui, eles levam pra diferentes lugares, olha só, tô clicando Tudo bem? Explorem isso aqui, pessoal Explorem isso aqui, tá? Explorem, tá? E sempre que você abrir isso aqui pela primeira vez, essa janelinha aqui, ela sempre vai aparecer pra vocês, tá vendo? Então ela vai explicar mais ou menos o que você consegue ver nesses lugares, tá certo? Eu tô desativando aqui só pra não nos preocuparmos com isso Legal! Então vamos lá! O que que aconteceu aqui? Nós fizemos embarque, começando nossa jornada, viemos pra terra que nós desejamos tirar coisas daqui Então aqui tá o meu grupo de anões, tá? São sete anões, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Qualquer semelhança, mera coincidência E também alguns animais que a gente trouxe O animal que tava puxando o nosso vagão, que é esse e esse E também o nosso vagão Se eu clicar no meu vagão Eu consigo ver todas as coisas que eu trouxe junto, tá vendo? Um monte de coisa, pessoal Tranqueira, aquelas coisas que eu comprei lá no início do embarque, tá? Então minhas coisas estão aqui Apertei ESC pra fechar a janela De novo ESC, você sempre vai conseguir fechar uma janela Ou botão direito É sempre isso Se você tá em dúvida de como sair daquele lugar Botão direito ou ESC 99% das vezes vai resolver Legal E então nós temos sete anões aqui A gente pode ver as população aqui Aqui nós temos também se eles estão felizes, não estão Aqui algumas informações do lugar O nome do nosso forte, coisas desse tipo E aqui o nosso estoque de comida, de bebida, de sementes Repara que ele tá com um tio aqui Aproximadamente 70, aproximadamente 60 Por quê? Porque nós não temos alguém ainda que tá contabilizando isso Nós vamos fazer isso mais pra frente Agora, pessoal Pra vocês entenderem como que se movimenta Primeiro WASD Você se movimenta Você movimenta a câmera pra um lado ou pro outro, tá certo? O view da câmera, pelo menos Se você se perder Poxa, não sei onde eu estou Você aperta F1 F1 já vem configurado pra sempre centralizar o seu vagão Então, fica a dica Segundo Você pode clicar nesse mapa aqui, ó Nesse minimapa Pra tentar entender as coisas, tudo bem? E a gente vai entender algumas coisas daqui a pouco Vou tentar mostrar pra vocês Decifrar o que você tá vendo na tela Legal Se eu clicar aqui, pessoal Isso aqui é um rio, tá certo? Isso aqui é um rio Aqui é um pouquinho de areia Legal Tem areia aqui Yellow Yellow sand Yellow sand é interessante Aqui embaixo tem mais um pouquinho de areia Aqui também tem um pouquinho de areia Tá vendo? Aqui começa a montanha E esse ponto aqui, ó É um ponto de subida Se eu clicar nisso aqui, ó Eu consigo ver Quando marca com triângulo assim, pessoal Lá no Edward Fortress antigo Isso aqui marcava um relevo Tá bom? Então aqui a gente sabe que tem um relevo E em particular Esse relevo é pra cima Agora pra eu subir o nível Repara aqui, ó Elevação 39 A gente tá no nível 39 Na camada 39 Se eu subir um nível Eu apertar E Eu subi um nível Tá vendo? Então agora eu estou vendo a parte de cima da montanha E embaixo ficou tudo meio que neblinado Tá certo? Olha só que interessante Eu acho que meus anões estavam mais ou menos aqui Ficou meio neblinado E eu começo a ver também as folhas das árvores aqui Já já a gente vai desvendar as árvores, tá? Eu só queria mostrar o relevo aqui pra vocês Então agora eu consigo ver a parte de cima aqui Tá bom? Legal Então é assim que se movimenta basicamente, né? Então E a gente vai pra cima Mas e pra voltar? Pra ir pra baixo? A gente aperta C, pessoal C e a gente vai descendo, tá vendo? A gente vai descendo até elevação zero, se não me engano Tem elevação negativa Eu não me lembrava disso Ok, eu acho que no Dwarf Tem negativo? Não me lembro Enfim, né? Então tá aí Então C vai pra baixo E vai pra cima Tudo bem? Ah, o arca é muito ruim Navegar com E e C, né? De fato é Eu também não navego com E e C Você pode rolar o mouse Rolando o mouse pra cima Você sobe Rolando o mouse pra baixo Você desce Tá bom? Legal F1 de novo pra centralizar o lugar que você tá Perfeito? Perfeito Então você já sabe mexer com a câmera Outra coisa importante Vamos supor Que esse lugar aqui Se tornou importante pra você Porque você tá construindo coisas aqui Pescando direto Ou alguma coisa que você tá construindo aqui Ou mesmo pode ser debaixo da terra, tá? Vamos supor que esse lugar aqui é importante Basta a terra E voltar aqui Eu tô aqui Em voltar ali dá um trabalho Eu tenho que clicar aqui E apertar C E daí que eu tô aqui E dá um certo trabalho Uma coisa que você pode fazer E você vai fazer isso o tempo inteiro, tá? Tem um negócio aqui que se chama Edit the recenter hotkey locations Tá certo? Então você vai clicar aqui E aqui a gente já tem um F1 configurado, ó O F1 ele leva pro vagão Agora eu posso configurar aqui Por exemplo, o F2 Vamos colocar aqui, ó Broker Que é esse rio aqui, certo? E daí eu clico aqui, ó Pronto Então agora Isso aqui tá centralizando Nesse ponto aqui Eu vou dar ESC pra sair B e ESC pra sair Vou apertar F1 Eu venho pra cá F2 eu venho pra ali Tá certo? Então F1 e F2 Agora ficaram pra isso Porque eu programei eles Aqui na minha lista de hotkeys Pra centralizar dessa forma Você pode setar um monte de hotkeys Pra você conseguir se movimentar, tá pessoal? Mas isso aqui é insanamente importante Tá bom? Legal Então pessoal Eu acho que pelo vídeo de hoje É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês A movimentação No próximo vídeo Eu vou tentar começar A decifrar as coisas Que estão na tela pra você E eu também vou começar A fazer as primeiras movimentações O que você precisa entender Pra fazer as primeiras movimentações Tá bom? Espero que tenham gostado Aquele abraço do ar E até o próximo vídeo Tchau Tchau